A CIDADE NO BRASIL 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 Complexo financeiro empresarial, mais setores do judiciário, mais executivo ilegítimo, mais maioria do legislativo, mais oligopólio da mídia, mais império ameaçado, criam um ambiente de perigo iminente para justificar o aprofundamento do golpe. Crise econômica gerada pela própria política dos golpistas e corrupção viram coisa do PT, de esquerdistas. O oligopólio da mídia, que é parte dos tais 10% que concentram poder financeiro e ideológico no país, é fundamental para difundir essa ideia. Para que o povo não perceba que estão retirando seus direitos para proteger os ricos. Assim, fica justificado o estado de exceção. Leis, só para alguns. Corte de direitos, prisões coercitivas, ameaças para conseguir delações, condenações sem provas. E a direita raivosa, que andava escondida, resolveu botar a cara para fora e despejar seus preconceitos, sua intolerância, seu ódio. Os esforços da Liga dos Golpistas concentram-se agora em impedir que Lula seja candidato à presidência. Daí, sua condenação sem provas e sua prisão. Mas claro que vai ter resistência e luta. Para revogar todas as medidas adotadas por esse governo ilegítimo. E reformar as instituições, com uma constituinte livre, democrática e soberana. Lula inocente. Lula livre. Lula presidente. Lula livre. 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 Obrigado.